Eu estava no Facebook e contentei muito, mas muito retardado. Quem aqui assiste tem só deve ter fumado maconha, só deve ser. Pessoal, quem gosta disso aqui só pode sair no canal porque isso aqui é maconha, sabe? Isso é suco a condição. Olha, não dá para assistir a bosta na minha cidade ainda. Olha que como é que também, ó, só para falar mal. Ó, cadê? Não vou comentar mais bosta nenhuma, essa bosta. Cadê? Meu Deus. Não, eu não vou nem saber se isso tem, mano. Olha que eu não comentei, pessoal. Só para vocês terem uma noção. Vou ter que dar um paul aqui e já volto. E aí, pessoal, essa foi minha reação na V.S. tem. E aí, pessoal, o que eu não vou fazer? Quem gosta disso aí, hein? Eu não sei. Eu nem sei o que é isso, eu não vou falar. Mas eu sei que isso aqui é só maconha, olha. E aí, pessoal, desse vídeo eu nunca fiz um vídeo tipo esse. Não é esse não, pessoal. Então, ó, tipo assim. Se você entrar no seu Facebook e contar com uma foto dessa, o que você vai ser a sua reação? A minha reação, eu ia desprestir tudo. Só falo isso. Deixa eu ver aqui, ano novo. Ah, que merda, hein? A outra, você me deu na outra. Então, pessoal, desse vídeo que eu tô pensando aqui. Fazer uma senha. Até porque eu não posso falar em inglês recendível, não. E minha senha. Eu tenho a senha. Então, pessoal, quem não sabe, eu sou o Naruto. Eu não sou o Naruto. Eu sou o Naruto, mas sou o Naruto. E, pessoal, eu vou tentar usar essa textura aqui. Vai dar... E tem aqui. E não dá. Esse aqui. Então, pessoal, eu nunca testei isso aqui. Então, bota isso aí pela primeira vez. Pra ver que isso aqui é bom. Porque não vai na arte, vai que não dá, né? Que ideia que você dá. Isso aqui é maconha? Isso aqui tá na maconha? Eu não tinha isso aqui. Meu Deus, meu maricão, vai virando na maconha. 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 Ai, cara, que delícia, maconha. Nada a ver. Falta isso do... Eu quero tentar abrir esse pacote, pessoal. Então, pessoal, o que eu passei? Eu quero estar sendo um tipo realista aqui. Então, como abaixar o mote, só volto. Mas arrumar meu fonte, pera. Ai, meu Deus. Tanto a festa que eu faço merda, eu tô fazendo uma coisa aqui, mas na minha cabeça não quer falar. Nossa, meu fone aqui é do... Ah, pessoal, é do capeta aqui, né? Então, ok. Fica muito ruim dançar os suíritos. Então, pessoal, abaixar uma textura aqui muito louca. Tipo assim, eu recebi até uma textura lá. Eu vou fazer o Let's Fall 4, que não sabe, é um soco de mapa zumbi, tal, tal, fenético. É bom isso mesmo. Cadê? 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 Ó, só na maconha e vai? Só na maconha e vai. Então, vamos outro. Tipo esse aqui, outro cabeceiro. Que é bom. Você vê. Não, não. Vamos ver se é bom mesmo Ó Tem uma roupa boa Mudar quase tudo Mas Eu só estou com esse mesmo Então vamos aplicar E deixar uma bosta aqui E pessoal É tipo assim É que eu estou pensando aqui Fazer uma série da minecraft É porque Estou vendo o fiado aqui Mas não é que o tempo Nossa Esse aqui ficou foda Eu vou colocar esse aqui Não pessoal Eu preciso também Outro pacote aqui Esse aqui E Mas eu estou aí Que eu não quero Estou na outra Samar que estão Como Estou pronto Estou aqui Então pessoal Aqui eu estou Meu deus Estava o tempo todo aqui Sabe Então o que eu vou ver se pessoal Não sei o nome do jogo Então vou tentar Encontrar uma skin Foda aqui Para Ver O nome Lá Fazer uma coisa Ah Fazer um nome Que a cor Deve 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 É isso mesmo Eu estou no local Na Maconha A gente precisa a maconha 7 skin serviço vou ver o outro skin aqui então fomos é minha galera mas eu tive que dar um cortinho aqui a pinta pra pessoal então pessoal abaixar como skin e fomos ver como ficou bora bora então bora então e pessoal abaixar ai quantos skin cadê minha skin? cadê minha skin? cadê minha skin? cadê? meu deus foi mata a psoa opa sei lá e psoa 2 skin e fioa olha lá o que é aqui? nossa nossa ai pessoal o pessoal é cê botei psoa ncp cadê? Minecraft Poketito master o fica lá aqui o o o o o o o o o 3, 4, 3 Tem um mapa aqui Pra não ver se o que é depois E pessoal eu tô aqui Tô fazendo outra série Teçando os mapas Então bola Então E pessoal, vai ter uma, tipo, essa aqui Vai precisar desse aqui Olha só, pessoal, faz um bem rapidinho Deu, já? Nossa, quando falam, falam aqui Então, bora aqui, que é o novo mundo Balfe, como é essa? Não, mal o rádio, né? Boto que eu vou pôr, tipo, isso Deixa eu ver aqui mais Aqui, ó Estou Estou Quatro Deu, bora! Estou na minha cabeça, tá? Estou na minha cabeça Pessoal Eu vou começar a dar o like, porque vai ser benéfico Eu vou passar aí mesmo Ô, louco, olha a filha da fome Ok Pessoal Pessoal Ok, eu vou pegar alguns blocos, né? Eu não sei jogar muito, mas não sei não Não soco muito pocketito, não Ah Pessoal Pessoal, também se nós encontrarmos um com nome Esqueci aqui Uma coisa do link Aí sim Nossa Aí sim Pessoal Isso aqui pode ser É... Com nome Ah Vou botar a escolha aí E, pessoal Esqueci aqui os que eu vou usar aqui do próximo vídeo De Minecraft Então, bora construir nessa caça Se nós conseguir encontrar Tem uma mãe Tem um lado mesmo, né? Se eu ver, tem um mapa Não tem nada Fui pulando Porque Ah Pouco Vou matar com a mão mesmo Mata, mata Nossa Então, não sou assim Aqui Ó, tem barra de vida Não sabia disso aqui não, pessoal Aqui, por aqui Mata mais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso Que isso Ok Um café Aqui Nós se contar Nós temos sorte Ai, eu estou ficando deitado Eu quero me matar Eu quero me matar Me lasquei Me lasquei Não sei Vai sair daqui Bom, pessoal Acabei de fazer uma merda aqui Que eu nem sei Que eu não sei Eu só cliquei Eu tenho Eu tenho Daí Que eu estou Uma De Ou Tem Pessoal Eu sei Que não Eu não sei Só para encontrar Uma coisa Vai Fiquei Muito Nossa Como Eu não quero Que eu estive Eu estou ficando deitado Se eu me matar Como é que eu peguei O 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 É nada, nada! Mas por que não pensei na minha experiência? Oh, parecia rápido, pessoal! Eu tentava te ferrar só assim, olha aqui! Oh, pessoal! Só pra o vídeo não ficar ruim! só pra não ficar ruim que alto um ótimo monte que tem lugar bom, então como eu falto eu converso com vocês pessoal, eu contei um vídeo na sobre a Ubisoft um moleque beta a beta então pessoal, quem quiser uma beta do novo sobre a Ubisoft aqui pessoal em alto consegui ligar alto quer barra madeira aqui, que sai contando ó, é depois de novo, vou mostrar alguns motes aí pra vocês aqui só isso tá bom pra mim ó, isso aqui parece ó, pessoal isso aqui bastou uma polícia ó polícia polícia acabou morre vou matar esse porquinho aqui ó meu deus sou muito ruim sou da Minecraft morre 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 errei errei morre morre meu deus morre ai você tá de pincas comigo né se eu ver a vaca né então vamos vamos que é nosso crafting table é bom vai contar a próxima não é louco ok, aqui deixa eu colocar ela aqui nossa Nossa! Nossa! E a espada? Nossa! Olha logo! Fazer um facão lá de pedra Você vê? Uma catanga, isso aqui Fazer um fiolão Pegar esse diamante, o louco Olha aqui que eu não mostro Vai lá A espada de diamante Estou usando pizza Você viu lá? A pizza? É pizza! Pizza! Calabéns Ferro Ou... A espada de diamante A espada de diamante Nossa! Olha o arco É escopeta! Meu Deus! Meu Deus! Me apaixonei por essa escopeta Tem pedregaba Tal, tal, tal Que a espada Tem... A espada de diamante É escopeta Então... Não tem isso não Uma pedrega de diamante Ah não, só o que é aqui Nossa, e aqui é uma picareta Mas é bom, olha como Nossa, YouTube, hein É isso aqui, pessoal Que louco e a espada Nossa, aqui parece um pão Vamos aqui, vamos ver que o meu pão dói Vamos lá Então vamos pegar um pouquinho mais de maneira Porque o que eu vou ver é mais simples Vamos explorar um pouco desse modo aqui Que bom aqui Pelo amor de Deus Ó pessoal, quem tá ouvindo essa música no fundo aqui É porque eu tava jogando marinho Estiminho e marinho, né Aí tá de pomadeira e esqueçada Na verdade, ó O que é isso? O louco é uma Coca-Cola Onde é? Tá bota aí com a minha bota louca Então vamos Vamos pegar um pouquinho de pedra E pessoal, é como ficar Eu não sei idiota Se ficar Esperar a noite não, né Vamos ver aqui Tô ficando bom um pouquinho de Minecraft Eu vi uma meta lá no canal Tem que me saber Olha lá, ó Pedra, como sempre Por quê? Por quê? Vamos quebrar esse bloco Quebra? O que é a pedra? Meu Deus Além de ver com o fuço É isso aqui, né? Você quer fazer isso aqui? É, com certeza Opa O que é que eu não volto? Ah, moleque Vamos pegar um com um monstro Vou pegar com Um com umas pedras Pra ver Um com um aqui Pega mais Ouvir passos Eu ouvi passo Deixa eu ver Espada e pedra Espada e pedra É isso que é isso Olha, espada e pedra, pessoal Nossa Pode ver É um Nossa Não pudesse que eu falo Nada Nada Aqui é um outro caneta Deixa eu ver que é isso Ai, meu Deus Nossa, ele também vai Faz o diamante isso aqui, ó Cadê? Ótimo, tá diferente E eu vou pôr uma terrinha aqui Porque eu não colo em terra O que eu tô fazendo aqui Você vai trazer uma ser enorme Com isso Ai, aqui é um carvão Como é que é, meu Deus Pega meu pequeno aqui É carvão mesmo Só pegar um capão aqui Só sobre passado Esse motos aqui Blanca Esse aqui E o motos E é o que? As madeias Pessoal Muito louco Esse motos Ótimo Muito louco Esse carro Que eu Adi Nossa, ia falar em inglês aqui Vamos ver o capão Para falar também Tá bom? Pessoal Seguir manteiga Tomar um capão Manteiga, é? Eu nunca mais na minha filha Eu vou comer uma manteiga mais Não, não Nós temos só quantas comidas? Duas Vou pular aqui Ai, meu Nossa Sabe que tava E aí, pessoal É O que eu tô pensando aqui É trazer um companheiro aqui Para me ajudar, né? Porque só eu Fica ruim, né? Então vou trazer Com um companheiro De boa Qualidade, né? Ok 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 Dois lados Vamos ver para esse lado Ferro E aqui tem alguma coisa Ferro, 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 ferro Nossa O problema é Fez um Creeper Ó Assim Só pôr Com mais Tossa Aqui Aqui Preta Perca Perca Pessoal, fé é bom É bom É bom que eu gosto É bom que eu tô pensando aqui É bom que eu tô pensando aqui vou ver vou pegar as pedras vou pegar aqui ó falei sabia que tinha mais ferro mas não sabia muito bem assim não mas tá ficando um cede de ferro aqui ó cede de ferro tá ok cadê cadê nossa eu vejo como é meu Deus você vê que tem um monstro né porque a bavala eu peguei se eu peguei já postou mais uma aqui vou botar aqui ó pessoal só pra que eu vejo que tem alguma coisa ó que sim ok você vê toda essa ponta aí o bavala é pizza então eu vou pegar com a capa aqui mesmo né com a picaeta mesmo né tem gostei vamos ver o que tem aqui pega ferro nossa eu tô quase dormindo aqui meu Deus vai ó pessoal pra ter a noção de ferro vou mostrar o ferro ó hein o ferro ó pessoal isso que é base de ferro ó diz ou só né isso é só mostrar aí porque o vídeo tá vai acabar depois não vai usar a cola não vê ó pessoal olha nossa esse aqui é muito boa pode falar pessoal esse aqui é muito boa isso foi com nossa eu não sou mais na outro sou o cofre na outro oi oi mas sim pessoal quem curte na outra aí sabe deixa o like aí porque é só posto daí e pessoal é pizza quem gosta de pizza eu gosto então deixa você comentar aí quem gosta de pizza aí fala fala eu gosto de pizza e não sei mais então deixa eu só mudar rápido aqui porque acho que tá noite vou lá rapidinho só pra ver aqui disso aí com a espada na mão com a espada na mão né eu não encorro o ferro acho que é só tem um filme de terror aqui eu amo filme de terror pessoal é quem com o nome que medo foi essa satanite deixa eu ver se eu tô no modo de vício que isso acho que não se eu tô no modo mesmo mas aqui tá no modo de vício você é louco não tem que dar um modo hot né como isso vai começar a pelar aqui com nós o que eu tô pensando aqui pessoal é fazer nossa eu acho que eu vou fazer um peitor aqui só pra não morrer mas para eu vou tentar enquanto coloquei um pouquinho de velho vai ser como se torce nada também ok não sente muda nada o peitor de ferro espada de ferro e uma picareta de ferro você vê uns ferros nada não opa o que foi isso o que foi isso não esse aqui é bacana mesmo do céu que der esse aqui que der tipo o que eu tenho quantos também tem mais tem mais pessoal tem mais miss miss nossa como é tipo um cubo aparecer para o todo matar eu estou com coisa boa aqui só votem encontrar o termino aqui sabe pessoal quem quiser uma série sobre as lendas do minecraft tipo o termino o urbine o link o nome a menino do grito e tem mais uma aí esqueci é o nulo que é um homem não é uma skin muito não sei como falar perdão não o nosso tem do só sentir é pessoal quem não sabia disso aqui ah não sabia também sou feio peguei tem feio esse aqui né esse aqui é aqui então quem vai ser uma cama ou não comida é sem pitão então vou te almoçado e cadê pra ir esse é rápido não esse aqui eu matei vamos lá ver o nosso bola vamos lá ver rapidinho nos correm ah comida comer balcóreo no mesmo outro lado corre Tinha nada Ainda, meu Deus Genético, sabe Ficou muito tosse aqui, pai Lusa caindo Como assim, deixa eu ver aqui Oloco Porra de atravessar, pessoal Que eu vou mostrar, que eu vou mostrar Olha, pessoal Deixa eu só matar aqui Que eu vou mostrar um monstro Opa, opa Os outros subindo, olha Mano Ele queira sua cabeça Vou tirar esse modo que ia atacar Ah Lá Não, não Deixa eu ver isso aqui É bom mesmo Na porrada Na porrada Espera, pessoal Deixa eu ver na porrada mesmo Não, não É bom mesmo Vai na porrada Ué Cadê, cadê, cadê Morre, morre, morre Cadê a cabeça do bicho Cadê a cabeça do bicho Deixa eu ver a espada aqui Vem, vem Vem, sei onde que o bicho tava Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que goste muito Eu vi que foi um pouco ruim aí Mas foi bom Nós minerar um pouquinho Conversar um pouco mais E conversamos, né Então, pessoal Só deixa o like aí E se inscreve no canal Se você não é inscrito Então, falou E fui Fui